Olá, queridos amigos, bom dia. Estamos em oração pela Turquia, pelo que aconteceu nesse tremendo terremoto, mas sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo. Com relação à nossa viagem, está tudo certo, tudo reservado, não há alterações alguma, tanto é que eu entrei em contato imediatamente com o nosso pessoal da Turquia e me garantindo que para lá, para a nossa região, não há problema algum. O roteiro das igrejas do Apocalipse, do Cruzeiro, de onde nós faremos, fica totalmente distante. O terremoto foi no sul da Turquia, próximo ali da Síria, como você já deve estar acompanhando. Então, com relação a isso, eu venho aqui fazer esse vídeo para te tranquilizar, que a viagem está de pé, nada foi mudado, nada foi alterado. Estou enviando para você o vídeo, onde mostra a localização que ocorreu o terremoto e também a distância que nós faremos. Então, fique tranquilo, que a maior viagem das nossas vidas, ela está chegando. Que Deus nos guarde e nos abençoe e nos dê a paz, hoje, amanhã e sempre. Bom dia, gente! Pessoal, então é justamente aqui, ó. O terremoto aconteceu nessa área, está vendo? Próximo da Síria, do Chipre, da Líbano, aqui, ó. Eles sentiram, mas não foram afetados. Enquanto que Turquia é toda essa abrangência aqui, ó. Turquia é enorme, pessoal. Deixa eu ver se eu puxo aqui o mapa. É, para cá, para você ver, ó. Nós estaremos exatamente aqui, ó. Istambul. Istambul é o local que nós chegaremos, então, no nosso aeroporto. E faremos essa rota das igrejas do Apocalipse. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Denizle. Como você vê, é bem distante. Tá? Então, não há por que se preocupar, não. Daqui pegaremos o nosso cruzeiro. E daqui seguiremos para a Grécia. Conforme finalizamos, então, lá em Atenas. Então, não se preocupem. Está tudo tranquilo, tá bom? Um abraço para todos nós. Até mais!